E olha, agora a gente fala o seguinte, em Ceilândia tem um cruzamento que fica na área especial da QNR1, fica próximo ali ao CF27. Lá foi feita uma obra, foi entregue no ano passado. Parece que é sinalizado, mas não tem placa de velocidade. O que acontece? Os motoristas andam rápido demais, incomoda moradores da região, o comércio, pelos riscos de acidentes e também de atropelamento. Vou falar com a Carolina Rabelo, que está com a gente aqui ao vivo, porque é um caso semelhante ao que mostramos em Sobradinho na semana passada, né Carol? Parece que isso é mais comum do que a gente imagina. A obra está finalizada, as pessoas sentem falta de sinalização, de quebra-mola e o motorista não respeita, vai embora. Parece você que esteve lá também? Exatamente, Neila, a situação por aqui é bem parecida, só que com risco maior. Isso porque nós estamos falando de uma área que tem uma escola com crianças então não tem uma sinalização, não tem faixa de pedestres e não tem quebra-molas por aqui. A gente vai mostrar agora para vocês o cruzamento que nós estamos falando aqui na QNR1 em Ceilândia, em frente ao Centro de Ensino Fundamental número 27. A gente percebe que os veículos, os motoristas ficam perdidos aqui por mais que eles já tenham o hábito de passar por aqui. Alguns sabem de quem é a preferência, outros não. E a gente percebe que poucas vezes aqui, quase, que eles encostam um no outro. Isso porque essa faixa que a gente mostra para vocês tem os dois sentidos. Olha, tem carro vindo e indo, mas também tem esse cruzamento aqui no meio que não tem um sinal, não tem quebra-molas, não tem faixa de pedestres. Então, os motoristas andam na velocidade que eles desejam. E segundo os moradores aqui dessa região em Ceilândia, Neila, desde 2022 os acidentes aumentaram e passaram a ser frequentes por causa dessa obra. Depois que a obra foi entregue, a gente percebe que o asfalto por aqui está ok. Eles não deixaram essa sinalização, não colocaram quebra-molas. Então, os motoristas passam na velocidade que eles desejam por aqui. Inclusive, no último sábado, teve um acidente aqui nesse cruzamento. Aqui fica perto do setor de indústrias da região. E a gente mostra para vocês a movimentação por aqui. Eu vou aproveitar o espaço, Neila, para falar com um dos moradores que chamou a nossa equipe. Muito bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Explica para a gente, então, desde o início, né? Essa obra foi entregue para vocês, mas eles esqueceram aí dessa sinalização do quebra-molas, da faixa de pedestres, né? Bom dia. Bom dia. Praticamente todas as semanas está tendo um acidente aqui, próximo aqui à escola, né? Tem muitas crianças aqui próximas. E aqui ninguém sabe de quem é a preferência. O que acontece? Um carro sobe, o outro desce, um cai para o lado de cá. Você pode ver. Daqui mesmo dá para você ver. Um para, ninguém sabe qual é a preferência. Nós que dirigimos, praticamente, nós ficamos imaginando de quem vai ser a preferência aqui agora, passar nesse momento, entendeu? Aí o que acontece? Nós, moradores aqui da QNR, praticamente todos os dias nós estamos cobrando das autoridades. Vai acabar o quê? Acontece morreu uma pessoa aqui, eles virem fazer alguma coisa. Porque está difícil, entendeu? Muito complicado para nós moradores aqui da QNR. Você falou que sábado teve um acidente. Ontem já teve outro acidente aqui. E cadê as autoridades para fazer alguma coisa por nós aqui da QNR? Isso desde 2022 que teve esse aumento quando eles entregaram essa obra? Sim, isso aqui foi entregue em 2022. O Detran teve até aqui. Colocaram, fizeram a sinalização no chão, entendeu? Na pista. Cadê? Já saiu a sinalização. Você pode ver que só está as placas, entendeu? Não vieram aqui, não voltaram. Falaram que iam colocar uns quebra-mola. Não voltaram. E a gente percebe, Neila, que tem uma placa ali de pare, mas não tem nenhuma placa que diz a velocidade da via por aqui. Então a gente não sabe qual que é a velocidade. Os motoristas andam por aqui na velocidade que eles desejam. Vou falar com outro morador que também é motorista aqui da região. O senhor estava dizendo que em várias quadras a situação é assim, né? Sim, em várias quadras aqui que divide o setor de indústria com o setor habitacional QNR, QNQ e CNR, tem vários pontos de cruzamento que eles tinham que acabar com esses pontos de cruzamento e fazer retorno antes ou depois desse local que só traz acidente aqui para os moradores do setor QNR, QNQ e CNR. O senhor já presenciou acidente por aqui? Já presenciei dois acidentes no setor de indústria, onde eu estou falando que a obra não está sinalizada, não está acabada. Tem que acabar com esses cruzamentos que estão trazendo sofrimento para a família que sofre o acidente. Olha só, Neila, então a gente escuta o relato dos moradores daqui. E a gente vê a situação que eles passam porque além de moradores todos são motoristas e percebem tudo o que acontece aqui todos os dias, né? Carol, olha só, o que a gente toca no ponto mais uma vez, tá gente? Dinheiro público é o dinheiro de todo mundo, não é dinheiro de ninguém não, é dinheiro de todo mundo. Uma obra, ela não pode vencer uma licitação se ela não tiver um projeto coeso com começo, meio e fim. Como é que a obra vai começar? Como que ela vai ser desenvolvida? Quanto tempo ela vai durar? Quanto vai ser gasto e como é que ela vai ser finalizada? Qual é a parte final de uma obra? A sinalização, horizontal, vertical. Se olha para esse cruzamento aí, eu vou até pedir para mostrar o cruzamento. Você não sabe de quem é a preferência. Você vai confiar o quê? Na gentileza do motorista? Se todo mundo achar que a preferencial é dele, todo mundo bate no meio. É o que a gente chama comumente de encruzilhada. É um cruzamento, é uma cruz, vem carro de todos os lados. Quem para para quem? É quem for mais gentil, entendeu? É no olhar que decidem de quem é a preferência. Não pode ser assim. Não pode ter uma suposição de quatro lados de quem é para parar e quem é para seguir. Isso tem que estar estabelecido na obra, no chão, nas placas, limite de velocidade. Isso é dinheiro público que foi gasto com uma obra que foi aprovada, foi licitada e o mais grave foi entregue. Se ela foi entregue, a gente presumo que ela tem que estar completa. De quem cobrar? Quem tem que cobrar? A população sempre. Cidadão tem que ir lá e cobrar seus direitos. Mas isso é uma responsabilidade da administração. Isso é uma responsabilidade da administração junto ao Detran e de quem autorizou essa obra, de quem pagou por ela, todos nós. Então, a gente quer saber o seguinte, Carol, o que diz a administração? Num momento como esse, tem um protocolo. A comunidade vai lá na administração, cobra, a administração vai lá, monta um projeto, manda para o Detran, o Detran faz uma análise e diz o seguinte, tem viabilidade de um quebra-mola, de um pardal, de uma faixa de pedestre, faz esse projetinho, devolve para a administração que vai executar o serviço. Em que pé está isso? A comunidade foi até a administração, a administração mandou para a gente prazo, data, andamento dessa questão, Carol? Olha, Neila, não, viu? Eles não deram um posicionamento em relação à data e a prazo. O que eles informaram a nossa produção de jornalismo da Record TV é que eles encaminharam esse estudo, pedindo ao Detran essa instalação e remoção de quebra-molas por aqui, porque o Detran é a instituição responsável, então, por fazer esse estudo e devolver essa análise à administração. Então, eles informaram que depois que esse estudo for feito, realizado pelo Detran, voltará para a administração regional e aí eles conseguem fazer a instalação desse projeto de quebra-molas por aqui. Só que eles precisam, então, desse retorno do posicionamento do Detran quando eles devolverem esse estudo para que eles comecem, então, essa instalação por aqui. A gente percebe que é uma via bem movimentada, principalmente agora no horário em que muitas crianças estão chegando aqui na escola, no Centro de Ensino Fundamental nº 7. Então, tem muitos carros, muitos motoristas passando por aqui. E a gente vê, Neila, o seguinte, que como não tem essa questão da velocidade, os motoristas passam na velocidade que eles desejam. Alguns já conhecem a via, sabem que é a sua preferência ou não, mas outros não sabem, passam reto. E aqui, nesses minutos que a gente está aqui falando com vocês, a gente já presenciou vários carros aqui na dúvida, vários motoristas na dúvida e quase encostando um carro no outro, principalmente motociclistas, viu, Neila? A gente acabou de presenciar um carro passando em alta velocidade quando o outro passou logo em seguida, no sentido contrário. Gente, é surreal isso. Eu vou falar, então, aqui, abertamente para o administrador de Ceilândia e pedir para ele o seguinte. Traz para a gente essa transparência de prazo? Está no processo? Está no Detran? Mas isso tem um prazo? É a Deus dará? Existe um limite de resposta, de devolutiva? A gente vai ter maior prazer em mostrar quando resolver, pode chamar. E eu quero perguntar para o administrador também o seguinte, se ele contratar uma empresa para fazer uma obra na casa dele e ele pagar e a obra não for finalizada, ele vai querer um prazo, ele vai cobrar do empreiteiro, do mestre de obra, do pintor, do encanador. Ele não vai deixar que eles decidam quanto tempo eles vão levar para voltar e finalizar a obra. A gente não faz isso na nossa casa em algo que a gente contrata com o nosso dinheiro. A gente não pode permitir também num contrato público, porque a gente precisa prestar conta de um dinheiro que é público. Então, a administração de Ceilândia, administrador, DEF no ar aqui, é de vocês também. Vocês também podem acionar, não é só a população. A gente está aqui porque a gente é o DF que está no ar, todas as questões do DF nos interessam. Podem nos chamar, a gente vai cobrar de vocês essa devolutiva, esse prazo do DETRAN. A gente precisa entender juridicamente quanto tempo tem esse trâmite ou se isso vai levar a vida inteira. Porque enquanto isso, tem uma escola, os carros estão passando em alta velocidade, pode ter acidente como tem aí quase todo dia. A população está de olho e nós também. Obrigada, Carolina. Agradeça também a comunidade que foi presencialmente conversar com a nossa equipe e falar pra você que você também pode nos chamar. Chama a Carol, chama a Maíra, chama o Gustavo Schoabe, a gente vai até você. 99-601-8888. Esse é o número que você tem que ter registrado no seu celular pra estar juntinho da gente e a gente juntinho de você. que você tem que ter registrado no seu celular. E aí